Fala, Cloca! Tudo bem? Tô aqui pra mais um unboxing da Oslo. Oslo ou Oslo, né? Algumas pessoas falam Oslo, outras falam Oslo. Então, é uma marca... O importante é mostrar o relógio. É uma marca da Oriente, no estilo mais social. Olha esse relógio aqui, Slim, da marca Oslo. Ou Oslo, do jeito que você achar melhor. Eu vi algumas pessoas me cobraram no último vídeo, mas dos dois jeitos eu já ouvi falar. É só uma questão de pronúncia mesmo. Mas dá uma olhadinha nesse relógio. Tá com plástico, daqui a pouco eu tiro. Ele é super slim. Aqui eu vou mostrar a caixa, os detalhes dessa caixa. Olha isso daqui. Olha o cuidado pra fazer essa caixa. Aqui dentro a gente tem a garantia, o manual de instruções. Olha só, tá vendo? Certificado de garantia, o manual de instruções. Cachadinho aqui. Detalhes muito legais dessa caixa. Vamos deixar a caixa de lado, porque o que você quer ver mesmo é esse relógio fundo azul da Oslo. Olha aqui. Tirar o plásticozinho. Olha esse relógio que diferente. Olha essa máquina com esses detalhes. Vou colocar ele aqui numa posição, que você consiga ver todos os detalhes do relógio. Aqui eu tenho os segundos do relógio, se você reparar que ele tá passando. E aqui as marcações do dia do mês. E aqui a marcação normal do relógio. Esse relógio aqui é em aço inoxidável. Ele tem um fundo de pressão. Se você reparar aqui, ele é em aço inoxidável, fundo de pressão. É resistente à água, 3 ATM. E tem um vidro de cristal safira. Ou seja, um vidro muito difícil de arranhar. Realmente você tem que ser guerreiro aí pra conseguir arranhar um vidro desse daqui. Aqui tem uns detalhes da caixa. Olha isso aqui. Aqui é o eixo pra você ajustar o relógio. Ele faz esse detalhe aqui na caixa. E olha que fininho. É um relógio muito pequeno. É um relógio realmente social. Pra você usar com uma roupa social. Olha esse fundo azul desse relógio. Vou colocar ele aqui no braço pra você ver como é que fica. Ele tem pulseira de couro. Se você reparar aqui. Vou colocar ele aqui. Eu quero saber de você. Coloca nos comentários. Você usaria ou não esse relógio? O que você achou dele? Coloca aí nos comentários. Usaria ou não? Porque assim, é um relógio bem mais social. Pra você usar realmente com uma roupa social. Não tem aquela roupa com manga comprida? Realmente não incomoda, né? Você usando com uma manga comprida. Fica muito legal nesse tipo de roupa. Olha só esse daqui. Como é que ele fica? É muito, muito bonito esse relógio. Eu quero saber de você. Usaria ou não? Coloca nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo quando a gente postar. E não esqueça de curtir esse vídeo. Que eu preciso saber o que você achou desse vídeo. Pra a gente produzir cada vez mais vídeos melhores pra vocês. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.